A prova do fazendeiro foi cancelada? Muita gente está questionando isso nas redes sociais por causa de uma coisa que aconteceu anteontem e muita gente quer saber o que a emissora vai fazer por conta disso. Em uma conversa com Alicia X e Radamés, no início da noite desta segunda-feira, em A Fazenda 15, Shai confirmou ter sido importunado sexualmente por Camila Simeone. Ele afirmou que ela mordeu o seu brinquedo quando estava bêbada na madrugada do último sábado. Durante a conversa, o assunto foi puxado por Radamés. Ela tinha acabado de dar uma mordida no negócio dele. Você não viu. Alicia disse que não sabia e que estava chocada. Radamés descreveu o que aconteceu. Ela estava dançando toda, abaixou Ivrá. Shai compartilhou sua reação. Eu fiz, ué, mordeu forte mesmo. Alicia quis saber. Você estava esperando? Shai negou. Não. Algumas vezes eu fiz assim, sinal de afastamento. Simeone, me ajuda. Ela estava bebadaça. E eu falei pra ela. Mano, se comporta. Situação menos grave levou à expulsão de MC Guimê e cara de sapato do BBB23. A própria fazenda já tirou do reality peões que passaram dos limites, como Felipe que beijou Ariane, à força, em meio a uma discussão entre os confinados em A Fazenda 11 e Nego do Morel que foi dormir com Daiane Melo, bêbada, e teria ignorado pedidos para parar com a brincadeira em A Fazenda 13. Nenhuma mulher jamais foi expulsa por assédio, abuso ou importunação sexual. Além dessa informação, dessa importunação, Simeone também chutou as partes íntimas de Shai, colocou o pé sobre as partes íntimas de Henrique Martins e chicoteou o rosto de Radamés com seu cabelo. Tudo isso durante a última festa do reality e nada foi feito. E isso só funciona somente com os homens, com mulheres, nunca funcionou e a gente não entende o porquê disso. Já era para ter sido expulsa faz tempo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Deixa o like e se inscreve no canal. Com mais informações sobre isso, a gente volta aqui e informa vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.